E olha, hoje é dia do santo casamenteiro, viu? Santo Antônio. E em várias cidades as igrejas têm uma programação especial para celebrar a data. Em Presidente Prudente tem bolo e pães também na paróquia Santo Antônio. Então vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Nakato, boa tarde pra você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Festividade aqui em Presidente Prudente na paróquia de Santo Antônio. E como você bem disse, né? Tem bolos e pães aí pro pessoal poder levar pra casa pra homenagear também e reverter renda aqui pra paróquia em Presidente Prudente. Agora são várias atividades realizadas durante o dia. Às sete da manhã já teve uma missa, mas continua aí ao longo da tarde e também no início da noite. Pra isso, pra falar sobre isso, eu tô aqui com o padre Alex. Padre, além dessa missa que teve agora de manhã, né? O que mais vai ter aqui na paróquia? Boa tarde. Boa tarde a todos. É com grande alegria que convidamos a todos a participarem da festividade de Santo Antônio, momento religioso, momento de fé. E Santo Antônio, esse homem simples, dos pobres, né? O santo popular casamenteiro. Mas podemos assim olhar aqui a nossa missão. Do mesmo modo que Santo Antônio entregou a sua vida pela causa do Evangelho, nós também possamos entregar a nossa caminhada pela causa do Cristo. E convido você hoje a estar participando conosco. A Santa Missa, 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 a Santa Missa e também a noite. A noite, nós iremos partir o bolo para toda a comunidade. Fica o convite. Venha e participe conosco deste momento de fé e de oração. O padre Alex está aqui disponível também pra quem quer vir rezar o terço e também fazer confissões. Para o momento do terço, o momento das confissões e às 15 horas estaremos vivenciando o momento da Santa Missa e a bênção entrega dos pães. Celebração importante para a Igreja Católica. Sim, a graça de Deus é maior na nossa vida, por isso esse momento de fé. E convido você, venha, participe conosco das bênçãos e pedimos a intercessão de Santo Antônio em nossas famílias. Está aí o Padre Alex, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E olha, como eu disse, o Padre reforçou também, está todo mundo convidado, a programação continua, tem a missa às 3 da tarde, depois outra às 7 e meia da noite. Para quem quer adquirir os pães e bolos, com preços entre 5 e 10 reais, é só se dirigir aqui ao salão, ao lado da paróquia, que o pessoal pode adquirir o seu pedaço de bolo, o seu pão. E tem o bolo também com a medalhinha, que o pessoal acredita ali, que se encontrar a medalhinha, com certeza o pedido vai ser atendido, principalmente, né, para quem quer ali casar. Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro, então fica aí nessa dica para o pessoal poder comparecer aqui. E a Igreja disse que a expectativa de público aí é de mais de 3 mil pessoas, então a paróquia está aberta aqui, é só vir para cá, Jéssica. É, o pessoal tem que aproveitar, né, Rubens, na carta obrigada, falando ao vivo da cidade. Tchau, tchau.